Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente tá aqui nessa campanha espetacular com o Reino da França Onde o bicho vai pegar, cara, a gente vai dar-lhe uma pancada aqui em Toulouse E vamos forçar aqui a guerra ao sul E aí, meu irmão, a gente vai ver o que a gente vai conseguir organizar aqui de melhor Pra garantir aqui o foco, né? Então, assim, pra quem não sabe, já tô jogando Warhammer 13 O pessoal já viu aí no Discord, já viu aí no Steam E dia 10 vai sair conteúdo de Warhammer 13 aqui A gente vai fazer uma série de incessantes campanhas Principalmente igual eu fiz quando lançou o Troia Que eu saturei vocês com o conteúdo Então eu vou fazer a mesma coisa, né? Até tirei folga nessa semana pra poder tá produzindo conteúdo aqui pra vocês E vamos lá, né? Já tô forçando os caras aqui a se renderem aos poucos Meu exército tá bonitinho aqui, hein? Botei o exército aqui padrãozinho, bonitinho, pá Não vou participar de cruzado agora Meu sonho é que eles saíssem daí pra poder me enfrentar Eles não vão sair Eles vão ficar ali parados em Toulouse Eu criei uma batalha em campo aberto, né? Abrir cavalaria, dar charge, né? Isso é bonito, né? Mas os caras estão pensando exclusivamente na defesa deles E quando se pensa exclusivamente na defesa Você não pensa no ataque, né? Esse é o grande porém Toulouse tá cercada Montpellier tá aberto Bem organizado aqui o reino Coisa horrível essas tropas aqui Eu odeio essas tropas Por Deus, ele mesmo! Chegou um carinha aqui Outro exército aqui E me atacou Navarra se entrometeu, hein? Vai ser bonito Vou lutar E vamos ver até onde vai a audácia desses filhas da mãe Ao tentar fazerem isso aqui comigo, né? De me pregar Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem A primeira linha tá aqui A primeira linha tá aqui A primeira linha tá aqui Vamos acertar o reino aqui Vamos acertar o reino aqui A primeira linha tá aqui E eu vou dar um corte quando eu for começar a batalha, senão eu vou ficar aqui eternamente. E eu vou dar um corte quando eu for a batalha, senão eu vou dar um corte quando eu for a batalha. E eu vou dar um corte quando eu for a batalha, senão eu vou dar um corte quando eu for a batalha. E eu vou dar um corte quando eu for a batalha, senão eu vou dar um corte quando eu for a batalha. E eu vou dar um corte quando eu for a batalha. E eu vou dar um corte quando eu for a batalha. Aqui no centro a infantaria ganhou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Vamos botar todo mundo pra cá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Our men are breaking up. No, 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 wait. They might have thrown down their weapons and they're fleeing. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. This is a shame. The men are broken and running for their lives. The men are broken and I'm fleeing. Enemy units are rallying to return to the battle. The men are running, cowards! The men are breaking up and running for their lives! The men are running! The enemy has made a ambush! The men are breaking up and running for their lives. Nós valorizamos a amizadeira. Os caras ali estão tentando forçar a barra, né? Nós não perguntamos muito. Para a morte e a morte! Prontos para as ordens. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Você está pronto para servir? Prontos para as ordens. Prontos para as fortificações prontos! Na sua comandade. Prontos para as ordens. Krantz. Aparece sua e onde. Ha! Lá! 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 Nossa, 209 turnos! Nem eu vou jogar todo aqui esse jogo. Haha! Lá! 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 Guerra com todo mundo aqui, ó. Vou bater nesses dois. Fazer uma paz ali com os caras ali. Até porque depois dessa pancada que eles tomaram ali, eles vão ter que ficar muito no sapatinho, entendeu? Muito no sapatinho mesmo, porque, pô, que pancada, hein? Tchau. 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 Vem para a batalha! Prontos para as ordens! Prontos para as ordens! Talvez um novo exército fosse necessário, né? Obedi... Desenvolvido! 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 Vou atacar os leões! Eles não param, meu irmão! Da onde saem esses... ... atendentes? Tá? Pronto para batalha! Neste presidencivo. Pronto para as ordens! MagnTMD, Otem. Prontos para ordens. Você ali, vá para o trabalho! Olhe para a defesa! Comandante? Prontos para ordens. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Comandante? Ouça-nos, Lorde! Você consegue emagar esses caras. Vai ser lindo, hein? Quando o exército francês chegar, então. Até porque, ó... Vou com a tropa. Mas isso é o nosso próximo vídeo, galera. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui!